ORA VIVA A TODOS Sejam bem-vindos. O meu nome é Duarte e sejam bem-vindos ao Espe Duarte C7 onde vão poder ver as reações em português do Festival de Eurovisão 2023. Desta vez vamos para a segunda canção oficial do Festival de Eurovisão 2023, a Albânia, que já escolheu o sua representante, desta vez a Albina e a sua família Clemente. Com a canção do Jé. Desta vez, pela primeira vez em 61 edições, a representante da Albânia foi escolhida indisclusivamente pelo Televóton. E, portanto, foi o público que decidiu que seria esta a representante a escolher e que o vencedor do Festival Iquengas não foi o vencedor do público. Ou seja, a representante da Albânia não foi a que venceu o festival, mas sim a que venceu porque ela é voto. E, portanto, foi a Duarte, a família Clemente e a Albina que representaram. Devido a contrariedades, eu não vou poder reagir, mas sim dar-vos o meu pensamento acerca e as minhas opiniões acerca desta performance, visto que o vídeo é bloqueado e não consigo de todo poder compartilhar a minha reação na totalidade acerca desta performance. E, portanto, eu vou dar a minha opinião acerca da final nacional e também dos aspectos positivos e negativos acerca desta performance. E da minha honestidade, como sempre, e da minha sincera opinião acerca desta canção. E, portanto, vamos a ela. Não vamos perder mais pitada de tempo e, portanto, começamos. O festival foi um festival bastante emocionante, com 26 boas canções, claro que tendo as minhas preferidas, nomeadamente tendo 3 principais grandes candidatas. Uma delas, sem dúvida alguma, uma que poderia, sem dúvida alguma, chegar a top 5 e foi a vencedora do júri, nomeadamente Elsa Lili. Uma canção emocionante, de cima a baixo, com um assobio magnífico da parte final. Arrepiante, emocionante, sem palavras para descrever, inacreditável. Depois da sua forma de comunicar acerca da filha, foi esta extrema complexidade e linda de morrer. Foi uma pena que foi pela primeira vez que esta mudança, que, sinceramente, tinha que ser feita desta forma. Quer dizer, às vezes é bom, outras vezes é mau. Então, pronto, para mim, na minha opinião, desta vez foi mau. Mas, pronto, é a escolha do público e eu tenho que respeitar essa opinião. Mas, para mim, eu queria que tivesse essa ideia a salida, porque eu acho que tinha conseguido um top 10, sem dúvida alguma, inequivocamente, e, através do júri, teria conseguido uma das melhores pontuações sempre da Albânia no Festival de Eurovídeo. E outra das outras duas candidatas que também poderiam ter tido um belo resultado no Festival de Eurovisão seria a Fifi, que tinha uma canção bastante étnica dançável e que, com um revamp, também poderia, sem dúvida, alcançar um top 10 na grande final. E a Enche, que também me surpreendeu bastante, pela uma canção da Saville ao tom de Chanel, um bocadinho diferente, mas foi bastante surpreendente a sua performance. Muito descontraída, tudo na boa. Foi altamente qualificada. Mas, a vencedora foi a Albina e a Família Clemente. Aspetos positivos a ter em conta, é assim, é uma canção balcânica, bastante agradável, consegue-se ter uma noção de... Há semelhanças com outras canções que já tivemos na Eurovisão, como, por exemplo, a Sérvia 2018. Há uma certa química entre os vários cantantes, mas eu acho que é necessário haver mais um foco. E, portanto, eu acho que o foco tem que ser a Albina. A parte positiva é, sem dúvida alguma, a parte em que existe ali aquele... o abraço entre os pais, presumo que sejam os pais, da Albina, que mostra, sem dúvida alguma, ser a força da canção. Mas, parece que existe ali uma ausência... Não sei, perde-se ali um pouco durante a música, perde-se ali um pouco, existe um lado dramático e étnico, mas, ao mesmo tempo, há ali partes na música que uma pessoa perde-se. Eu acho, sinceramente. Por isso, de todo, não era a minha favorita. Eu respeito quem realmente gosta da música, sem dúvida que todos cantam bem, mas eu acho que o foco tem que ser a Albina. E ainda têm muito tempo para melhorar a canção, para melhorar a performance, até ao Festival da Canção. Se realmente vão conseguir melhorar ou não a performance, logo veremos. E, portanto, veremos o que irá acontecer. Sem dúvida alguma, fiquei lá aquém das minhas expectativas. Sem dúvida alguma, também já estava à espera, de acordo com o hype das visualizações que estavam a ocorrer, de acordo com o hype que toda a gente estava a designar, que a Albina tinha um fandom, com um grupo de fãs enorme na Albânia. Mas eu, por acaso, achava que a Fifi tinha também bastante hipóteses. Mas não acabou por acontecer e foi uma pena. E não há volta atrás. E, por isso, olha, é com muita pena minha que não temos nem a Fifi, nem a Alça Lila. E temos a Albina e a família Clemendi. E, portanto, começamos de todo assim. Temos uma bela canção da Ucrânia e agora temos a canção da Albânia. Comparativamente com a Ronela, esta fica uns pontos atrás. É a minha opinião, sincera e honesta, como sempre. E vou continuar assim. Infelizmente, não poderei, não posso reagir ao vídeo pelos motivos já mencionados anteriormente. Mas, é e chegámos ao fim deste vídeo. E, portanto, desejo-vos a todos um Feliz Natal, um Bom Ano Novo. Conto com vocês nos próximos vídeos, no próximo ano, porque é convosco que este canal faz todo o sentido. E, portanto, no próximo ano, conto com vocês. Subscrevam ao canal. Teremos novas surpresas, todas as reações em português para o resto dos representantes. Mais 35 canções que temos no Festival da Canção... do Festival da Eurovisão. Mais um Festival da Canção que está a vir a caminho. E... vamos esperar. Quem será? O representante de Portugal no Festival da Eurovisão 2023 em Liverpool. E esperemos que Portugal passe à final, mais uma vez. Três vezes consecutivas? Será que sim? Esperemos que sim. eu trouxe que sim. Porque sou português. Então, um bom ano a todos. Boas entradas. Feliz Natal. Até já! Tchau! Tchau!